Então, gente, boa tarde. O que eu vou fazer aqui é compartilhar com vocês uma pesquisa meio que eu faço nos intervalos da minha pesquisa oficial, de doutorado, uma pesquisa mais militante e tal, de quem está nesses três espaços, tanto da militância quanto da academia. E tem muita coisa por fazer, porque infelizmente esse debate não é feito em lugar algum nesses termos, digamos assim. Então eu vou falar de vários assuntos, às vezes regiões teóricas bem pantanosas, mas vocês me avisem se afundar demais. E tentar sempre trazer para a prática, fazer essa união entre prática e teoria. Muito bom. Antes de tudo, eu gostaria de deixar bem claro que essa comunicação não tem por objetivo criticar as práticas de militantes, grupos ou organizações nas suas individualidades, tampouco de prescrever o modo correto de ação política. No lugar disso, pretendo reconstruir partes da história e da dinâmica da sociedade capitalista na sua relação dialética entre centro e periferia, de modo a iniciar um debate sobre os possíveis caminhos alternativos para os atuais impasses políticos e organizativos do que se tem chamado de movimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transsexuais. A partir de agora, LGBT. Quem sabe da esquerda, como um todo. Isso precisa ficar bastante claro, porque a despeito dos acertos, a história aconteceu do modo como aconteceu. Como nos diz Jameson no texto que eu vou usar como base para a discussão. E lamentações, a meu ver, até que se prove o contrário, não nos levam para além das lamentações. Mais ainda, há uma série de vivências e experiências específicas que têm valor em si, pois estão inseridas em um processo ainda em curso e passível de intervenção, o que é parte da minha intenção aqui. Acredito assim, que só ganho crítico se, além de olharmos para a história mais com o objetivo de aprender com ela do que de lamentá-la, percebermos o quão diferente é o passado do presente. Este último, o presente, tem seus próprios desafios a serem enfrentados com a crítica do passado, não como um mapa, e sim como um autoconhecimento coletivo das potencialidades concretizadas e não concretizadas. Essa comunicação está dividida em duas partes, sendo que na primeira nós vamos periodizar os anos 60, sobretudo porque é nessa década que tem se localizado a emergência do movimento LGBT atual. E ainda mais importante, porque é naquele momento sócio-histórico que surge o princípio identitário, o peculiar que estrutura as mais variadas visões de mundo e práticas dessas e de outras forças sociais atuantes hoje. Por periodização, pegando a introdução que o Jameson faz no seu texto, não entendo uma lista de eventos que criem uma imagem totalizante e homogênea das relações históricas complexas. Na verdade, vou buscar determinar quais são os limites e pressões estruturais aos quais toda uma heterogeneidade de níveis de experiência historicamente localizadas respondem. Ou seja, uma série de coisas diferentes, mas há uma coisa em comum que as experiências sofrem pressão e têm um limite imposto. Isto é, quero enxergar algumas das relações entre as partes específicas que formam o todo o complexo do período proposto. Desse modo, como se trata de uma periodização política e teórica, e não meramente cronológica, vamos representar esse período entre os anos de 1958 e 1974. Essa periodização, como eu já disse, é tomada e emprestada do texto periodizando os anos 60 do crítico cultural marxista americano Frederick Jameson, publicada em 1984. Tal escolha se dá primeiramente devido à profundidade crítica do estudo e porque é nos países de alto poder aquisitivo e de língua inglesa que o fenômeno LGBT primeiro surge na particularidade que estou buscando precisar, quando ele surge como identidade. Na segunda parte, vou tratar brevemente do processo de formação da homossexualidade em um quadro de esquematização, catalogação e classificação dos tipos humanos para uma melhor administração dentro dos limites da sociedade industrial da segunda metade do século XIX. Depois vou mostrar como, já no fim dos anos 60, então tem um salto aí, que eu admito é um salto terrível, acontece a transformação de uma luta antissistema em um estranhamento dos corpos com o intuito de forjar identidades sexuais baseadas no consumo, que não visem mais na destruição do modo de vida atual, mas a sua integração a ele. Tal luta antissistema, do meu ponto de vista, pressupunha uma visão que não dissociava o aprisionamento das possibilidades de emancipação material das suas práticas correspondentes de normatização e percepção moral. Basicamente, o problema deixa de ser a reprodução do regime anti-humano do capital, determinando todas as esferas da nossa vida, cuja frieza, crueldade e pragmatismo são escamoteados por um receituário moral, feudal cristão, hegemônico e extremamente violento, que também chamamos de patriarcal, como nos lembra Engels no Antidurin. Para se transformar em uma questão de expansão das oportunidades de participação desse modo de vida, com vias a reformá-lo, com o objetivo de reformá-lo e apenas culturalmente, na melhor das hipóteses. Pode-se adiantar que a derrota da greve geral de maio de 68 na França, a implementação do neoliberalismo e a epidemia da AIDS no começo dos anos 80, são fenômenos cruciais nessa neutralização, essa dissolução das energias utópicas acumuladas até o final dos anos 60, já que a convivência desse primeiro levante contra a moral burguesa era fundamentalmente alimentada por uma possibilidade sócio-histórica concreta de revolução e de construção de um novo mundo, que não reconhecia a tipotomia entre seus aspectos político-culturais e econômicos. Já a AIDS, no contexto brasileiro, fez com que o movimento LGBT, principalmente no contexto brasileiro, nunca mais conseguisse existir de maneira orgânica, sem uma série de ilusões e de conexões com o aparelho de Estado burguês. Especialmente quando este passa a delegar muitas de suas tarefas sociais ao setor, como ONGs, organizações sociais, se acontece no final da década de 80, na redemocratização. Nessa parte, nos deteremos mais na experiência americana e brasileira, principalmente devido às relações determinadas de continuidade e descontinuidade entre as duas. O exemplo mais evidente dessas relações é o empréstimo da palavra gay e queer do inglês, mas também inclui a importação, sempre do ponto de vista do país periférico, de ideias e de práticas de lutas que, ao desembarcarem aqui, ganharam, sem sombra de dúvida, um tingimento local. Primeira parte. A meu ver, o mais interessante de periodizando os anos 60 e da obra de Jameson como um todo é ver como ele consegue capturar os movimentos históricos e as posições políticas que estruturam mesmo as mais abstratas e teóricas das formulações. Como mesmo com as abstrações ele consegue enxergar um movimento da história que estrutura essas formulações. Aliás, diga-se de passagem que isso se torna mais relevante tendo em mente que tais formulações de caráter inicialmente mais epistemológicos e que tomam um corpo ao redor da década de 60, tem entre uma de suas características mais marcantes justamente a negação de um referente real para suas próprias posições, aqui eu estou me referindo ao pós-estruturalismo. Isto é, a rejeição de uma objetividade ligada a uma determinada subjetividade expressa no simbólico. Isso tudo quer dizer, já avançando no argumento de Jameson, que ele demonstra como a desintegração de sistemas filosóficos e unidades teóricas tem a ver com um contexto sócio-histórico específico. Ele, em outras palavras, periodiza e determina as aventuras do signo linguístico que o pós-estruturalismo prega. A desestabilização da unidade mínima de conhecimento, o signo, se deve ao fato de seu significante, ou veículo material, imagem, som ou letra escrita, contar com infinitas possibilidades de significados. Isto é, significados, imagens mentais, significados ou conteúdos conceituais, e com a ausência de uma estrutura referencial comum no mundo real. Para Jameson, esse modo de pensar está ligado à percepção correta de uma fragmentação e abstração da vida objetivada, por sua vez, pela crescente dependência humana de relações financeiras e pela falta de delimitar... 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 eu não consigo... das posições, isso, das posições políticas que vão... a esquerda vira direita e por aí vai. A destruição de modos de vida tradicionais, ou, dito de outro modo, com a modernização mais completa da agricultura e eliminação da subsistência, alinhada com a centralidade, independência e autonomia do político em relação ao econômico, nas novas maneiras de luta social, referenciadas em um certo gramistianismo, produziram essa percepção de abstração e fragmentação em um nível ainda mais radical do que no começo do século XX. Ele nos mostra, a todo momento, como certas subjetivações do modo de pensar, ou modos de pensar, revelam muito da dinâmica do caldo sócio-histórico que emergiram, pois são expressões simbólicas de um inconsciente político que responde ao mesmo núcleo de um mundo sensível a heterogêneo. Gente, desculpa pela linguagem muito conceitual e abstrata, mas é porque está no começo da formulação. A verdade dessa história é a ideia de separação que Jameson, embora não nomeie diretamente no texto, toma de um privilegiado e radical observador dessas mutações, Guidebó. Reduzindo bastante para fins de exposição, Guidebó antecipa que, apesar da acumulação do capital parecesse ter como resultado inevitável, tanto para o campo socialista quanto para o campo anarquista, Bakunin e para o Marx, a expansão e a unificação de uma força social de trabalho industrial que pudesse sopor a hegemonia do sistema produtor de mercadorias, o que vemos a partir da década de 70 no centro e na década de 80 na periferia do sistema é uma atomização radical que supera em larga medida a força de coletivização. Essa separação faz com que o que se tem chamado e visto como esquerda pudesse se aventurar até se transformar no seu contrário, pois estava respaldada por uma primazia da política dissociada de uma base econômica que preenchesse de significado real o significante esquerda. Jameson dá o exemplo de revolucionário ter se transformado em um adjetivo, uma identidade, e não mais uma condição objetiva para que uma esquerda pudesse ser vista como tal. A perda da delimitabilidade entre prática e teoria, referencial e referente, significado no mundo e significante na linguagem, pode ser vista como uma explicação das aventuras do signo, que é um termo bem... Veja o que ele utiliza, né? Que o pós-estruturalismo descreve sem, a meu ver, explicar. E a primeira parte do ensaio, eu vou só me deter na primeira parte do ensaio, o ensaio é denso, tem muitas questões, e a primeira parte ele lança as bases, depois ele aprofunda nas outras partes. Então, a primeira parte... Agora, isso é a questão teórica, o plano das ideias, né? E como é que ele faz esse movimento, mas agora é como é que isso se dá na transformação da base real, da vida real das pessoas. A primeira parte do ensaio se chama Começa o Terceiro Mundo, no qual o seu principal achado crítico, ele recupera de uma passagem de Sato, que atentamente percebe que com as lutas por independência das colônias africanas e inglesas, o planeta Terra passa a incluir milhões e milhões, não mais como nativos, mas como cidadãos equivalentes, no melhor estilo da igualdade liberal, sem as mesmas condições. A retórica da afirmação das identidades nacionais coloca no centro mudanças de arranjos culturais e enche de compensação simbólica as misérias das escolônias, desconversando a situação de dependência econômica que permanecia praticamente a mesma. Ele dá um exemplo no final que a derrota dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã faz com que os Estados Unidos empreendam novos tipos de colonialismo, não mais aquele brutal, mas que, nas palavras de Jameson, a destruição de um modo de colonialismo, sem o fim do capitalismo, implicou sempre na construção de um neocolonialismo, a troca do Império Britânico pelo FMI, por exemplo. Coloca-se em primeiro plano a disputa política pelo direito à fala, a representatividade, sem, contudo, explicar completamente as condições de possibilidade para que essas novas forças sociais, sem identificação de classe, ou em oposição à tradicional identidade de classe, surjam. Na verdade, justiça seja feita, e ele faz isso, também são as mudanças no próprio movimento operário, as próprias mutações no movimento operário e sindical, tanto a americana, a ana europeia, e mais tarde no Brasil, ele vai ter uma social-democracia atrasada, que agora a gente já viu no que que dá. Mas que, na verdade, também são as mutações na própria estrutura sindical americana, com o macartismo e a fusão entre a espécie de Fiesp, que é Congress of Industrial Organization, e a central sindical principal deles, que até hoje elas são unidas, é como se a Fiesp e a Kut fizessem uma fusão. Acontece em 55. E a regressão do programa comum social-democrata francês e as mais recentes metamorfoses da União Soviética, que vieram à tona com a morte do Stalin e com a desestabilização que o Khrushchev tentou fazer, já no final da década de 50, passando para a década de 60, fez com que essas forças sociais não tivessem outra alternativa a não ser se organizar em outros exemplos. Por exemplo, os sindicatos não respondiam mais às demandas de pessoas gays, pretas, enfim. De fato, já podemos enlagerar esse tipo de geração. Eu já vou pular aqui, mas deixa eu só ver. Porque, enfim, tem mais coisa, mas eu não vou me deter mais nisso, porque eu acho que essa breve explicação, eu acho que já dá para ter uma ideia do movimento do ensaio. mas que tem uma parte que é muito importante, que essa primazia da política é o mais importante, ao meu ver, nessa parte. E que isso daí vai dar todas as condições da política do outro, do olhar do outro... Ah, tá, não foi isso aí. Agora é a segunda parte, já. É que eu não terminei, gente, são coisas que não estão terminadas. Essa já seria a segunda parte. Giros em falso do identitarismo LGBT. Nessa parte, que admito que ainda está em construção, vamos procurar fazer uma brevíssima história das ideias que compõem muito dos pressupostos das políticas LGBT hoje. Naturalmente, que a sequência cronológica é mais referencial do que documental, e que a redução estrutural das ideias, que o Schwartz propõe nas análises, muitas vezes não faz justiça... Óbvio, tem que fazer a redução, né? Não faz justiça com as suas reais amplitudes teóricas. Então, qualquer pessoa que se sentia ofendida com a redução das ideias pós-estruturalistas, teorias pós-coloniais, eu admito uma redução mesmo das ideias, embora eu veja a falta de profundidade como uma característica dessas ideias. E que ele já coloca isso, na verdade, também. E essas ideias, elas assumem feições e têm funcionamentos locais distintos, dependendo do lugar e do período em que circulam. Bem como se essa circulação se dá em um país de alto poder de consumo, onde as ideias são produzidas mais rapidamente, e normalmente mais exportadas do que importadas, ou em um país como o Brasil, onde a situação, apesar de em sintonia, também tem suas especificidades. No melhor estilo, desigual combinado, como na lei de desenvolvimento do Trotsky, e diverso, mas não alheio, na formulação para a cultura de Roberto Schwartz. Estematicamente falando, podemos pensar em três momentos cruciais da política identitária. E é nisso que eu vou me focar, na questão das ideias agora, e depois a questão mais material. Estematicamente falando, podemos pensar em três momentos cruciais da política identitária, que tratamos até agora, e da qual o movimento LGBT que conhecemos tem como fonte de energia principal, primordial. Uma primeira fase de afirmação identitária, ligada a todo o início do período que discutimos agora, os anos 60, e que ainda estava sob forte influência do sistema filosófico existencialista francês de Satra, transformado em ideologia moral. Isso se caracteriza, nas palavras de Jensen, em uma metafísica da paixão heróica, da escolha, da liberdade existencial no vazio. é o ser, sem muitas determinações, portanto abstrato, em um mundo sem muitas determinações, portanto igualmente abstrato. Ser sem nenhuma outra determinação importante abstrato, no mundo vazio, então é... O segundo momento seria o da ênfase na diferença, já no final dos anos 60 e década de 70, instante que deve suas bases teóricas já à teoria pós-colonial que tem entre seus principais nomes, Edward Said. Basicamente, devido às diferentes realidades geopolíticas, culturais e sociais dos recentemente incorporados novos territórios do mundo, as Gana, todas as colônias que o Jensen enumera, e o terceiro mundismo, que é crucial nesse caso, não vai dar para discutir, mas o terceiro mundismo, ele é importantíssimo nisso, há uma ênfase nas particularidades locais e uma refusa a categorias descartadas como eurocêntricas e universalistas como classe, por exemplo. Finalmente, aqui tem que deixar uma coisa bem clara, que, independente de todo o recorte, de toda a boa vontade, a interseccionalidade, todo esse papo, essas identidades, elas se constroem e se estruturam em oposição à identidade de classe. Isso, a meu ver, a gente pode depois discutir isso. Ela sempre é para você enfatizar uma coisa e tirar a ênfase do outro, da mesma forma que é o exercício do político e econômico. Finalmente, a desconstrução surge, digamos assim, em meados da década de 80, e podemos dizer que ela tem persistido em diferentes formas até hoje. A desconstrução teria como algo fundamental não apenas a estabilidade de toda e qualquer categoria de pretensão de verdade, sistemática ou representativa, menos a dela mesma, diga-se de passagem, essas coisas irônicas, desculpa, a gente só vem se ofender, mas eu gosto. Mas também seria uma espécie de complemento à insistência na diferença, pois também se volta contra a crítica da afirmação identitária que hegemonizou esses movimentos até o fim da década de 60. Porém, dessa vez, a abstração teórica vinha com munição pesada para, nas palavras de Jacques Derrida, um dos seus maiores expoentes, desmontar e decompor os elementos das grandes metanarrativas que se pretendiam universais, especialmente o marxismo e sua narrativa mestra, anunciada no Manifesto Comunista de 1848, a história de toda a sociedade, até aqui a história da luta de classes, patrismo, e a psicanálise em suas narrativas baseadas em mitos e tabus. É a partir dessa inspiração que a americana Judith Butler, que publicou esse livro Problemas de Gênero, em 1990, ela desconstrói as categorias de mulher e heterossexual para propor uma política pautada na paródia das identidades para mostrá-las sempre como cheias de falhas insuficientes e arbitrárias, o que, do ponto de vista de Butler, poderia permitir a emergência de uma política transformadora na prática política. Sempre uma ênfase na questão política. A questão aqui é justamente essa. O embate dela é contra o identitarismo existencial, principalmente contra a psicanálise. Ela tem um capítulo só para a desconstrução da psicanálise e ela tem um capítulo para a desconstrução do feminismo da Simone de Beauvoir. Em que, basicamente, ela tenta desconstruir a categoria de mulher. Tanto é que o subtítulo do livro, nem precisa ler o livro, eu acho, o subtítulo já dá, já dá. Feminismo e a Subversão da Identidade. Problemas de Gêneros, o feminismo e a Subversão da Identidade. Ela, basicamente, vai fazer essa briga, só que, a meu ver, o que ela faz é inverter. Ela cria uma... Em vez dela, ela polemiza com o economicismo e com o culturalismo, e com esse identitarismo. Mas, ao meu ver, ela simplesmente vira de cabeça para baixo o esquema base e superestrutura. é como se, em vez da... As ideias determinassem a consciência social, o ser social. Ela inverte isso. Ela acredita que uma reforma nas ideias, uma política pautada na transformação das ideias, pode mudar as ideias, as práticas das pessoas. E ela toma por certo o trilho cultural que o gênero tomou. Ela diz que faz uma crítica à identidade, só que, na verdade, ela toma por certo essa crítica. Que, de fato, essas categorias que foram criadas são tão problemáticas, elas são tão reais, que elas precisam ser desconstruídas e que isso vai gerar uma prática política emancipadora. Na verdade, ela entra no jogo, do que ela fala que vai subverter. Ela propõe inversão, só que já dentro de um jogo, já muito abstrato. De um ser mulher, de um ser transexual, um ser gay, com nenhuma outra determinação, a não ser essa, e que a sua prática esclarecida vai mudar alguma coisa. Para terminar, agora eu vou fazer essa, daqui é a questão das ideias, né? Eu vou fazer uma breve digressão material para ver de onde que vem toda essa piscina, né? Esse pântano teórico que, infelizmente, se transformou em uma agenda moral, hoje em dia, principalmente, né? Para prosseguir, precisamos fazer uma breve digressão para procurar algumas hipóteses de condições de possibilidades objetivas para a estruturação da identidade gay, enquanto subjetividade determinada e periodizada. O surgimento da ideia de homossexualidade surgiu no fim do século XIX, e o primeiro uso registrado é por um médico, aí o Foucault, aí o Foucault tem todo um trabalho em relação a isso, um médico húngaro, em 1869, juntamente com outros termos, como sentimento sexual contrário, inversão sexual, amor uraniano, e na disputa discursiva, homossexual ficou, né? do ponto de vista Foucaultiano, né? A disputa discursiva que determinou que o termo homossexual tenha ganho, né? Obviamente que já existiam palavras para nomear as práticas pecaminosas entre pessoas do mesmo sexo desde muito antes, mas é a percepção de que certos atos sinalizam um tipo de pessoa que emergiu apenas naquele período. Em outras palavras, o surgimento de uma série de termos para descrever a recorrência de certa possibilidade sexual do corpo humano revela um novo tipo de preocupação e de olhar para o corpo. Isso tem a ver com o impulso de urbanização e industrialização do capitalismo vitorioso no século XIX, que demandava classificação para melhor administração da sociedade industrial urbana, pois noções como A Dona de Casa, é que isso daí eu pedi essa parte dessa dessa bibliografia é um texto, é um livro, esse livro que é do SWP, é um partido, nem sei se existe mais, na Inglaterra, e tem esse livrinho e outros textos muito bons que eles fazem essa digressão. E é por isso que as palavras estão em inglês. A prostituta, a criança, vários termos para definir tipos humanos vão surgindo naquele momento de administração da sociedade. A questão das relações homossexuais tem que ser vista próxima das formas sociais que o que entendemos por família assumiu de sociedade para sociedade, de modo de produção para modo de produção. O capitalismo industrial compreendeu uma série de configurações sociais específicas que precisam ser levadas em conta como a separação da casa do trabalho, criando a esfera da reprodução e da produção, polarizando os papéis de gênero. Uma nova ênfase, o gênero na era medieval não tinha essa polarização fixa, existia só um gênero, o homem. Polarizando os papéis de gênero. Uma nova ênfase na individualidade e na vida pessoal, sobretudo com a ascensão do pluroindustrialismo do fim do século XIX, que passou a potencializar essas esferas com o consumo nacional interno e a dependência subjetiva cada vez maior de relações financeiras. Isso fica ainda mais forte com a máquina fordista, que eles até anunciam que, para recuperar a economia global, tem que se apostar na subjetividade via consumo, mas já naquele momento já tem essa virada. Não temos tempo para fazer todas as mediações, isto é, a demonstração e argumentação até os anos 60, apesar de acreditar que essa brevíssima discussão já lança algumas pistas do corte que estamos querendo fazer e do caminho que essas discussões podem tomar, diferente dos que elas têm tomado até agora. Digamos, na verdade, que a evolução do trabalho livre sobre o capitalismo, livre, né, com várias aspas, sobre o capitalismo, a condição fundamental para a existência da identidade gay. Os jovens que nasceram e cresceram na sociedade de consumo de massa de bem-estar social que a máquina fordista permitiu de 1945 a 1973, objetivou que amplos setores das classes médias conseguissem ir para a universidade e viver independentemente dos pais, financeiramente, no sentido mais objetivo do termo, o que lhes permitia viver abertamente um estilo de vida gay e outros estilos, né, que vão vir. Com o desenvolvimento social das diversas identidades que surgem na década de 60, é... Ah, tá. O desenvolvimento social das diversas identidades que surgem na década de 60 é intimamente ligado à prosperidade e expansão do poder aquisitivo das classes trabalhadoras e médias. Sem maiores empecilhos para viverem abertamente como homossexuais passam a ser... Sem esses maiores empecilhos, né, a família, né, essas impossibilidades econômicas, os limites da lei, a polícia, os empregadores, os proprietários dos imóveis alugados e os donos dos estabelecimentos comerciais se tornam as maiores empecilhos. Um dos romances gays mais conhecidos do período é Fagots, de Viados, de 1978. Já é em si... Esse romance já é em si um atestado da consolidação de uma cultura gay e também revela a grande virada para o esforço de integração na sociedade, principalmente na cena em que um roteirista gay está tentando convencer um financiador a fazer um filme gay e um dos argumentos é justamente esse. nós somos milhões, nós consumimos, Pinkman, toda essa história. Podemos pensar Orlando, de Virginia Woolf, de 1928, que me fez perceber todo esse processo em andamento, na verdade, como um momento modernista desse processo, pois nele não há a formação de uma identidade e nem estabilização, mas a completa subversão e erupção de um mundo novo, de novas categorias e arranjos, um momento de revolução e de extremos. Jameson chama atenção para o produto moderno que se interessa na ruptura e no que emerge dela, ou modernista, na ruptura e no que emerge dela, enquanto a consciência pós-moderna está mais preocupada na ruptura em si. Se o modernista é oposicionista e choca a classe média com o gay, como esse romance Orlando faz ou outros, o pós-modernista apenas choca, mas não se opõe porque o próprio choque é um tipo de produto cultural a ser consumido na sociedade de consumo e comunicação de massa. No pós-modernismo, o choque abastece o mercado cultural. Enfim, e o meu tempo já acabou, gente, aí depois na volta eu falo de um momento. Aplausos